Música Oi amorzinha, tudo bem amor? Vamos hoje de recebidos, recebidos de quem? Da linda, fofa, cheirosa, cíntia multimarcas, um beijo amiga Muito obrigada por esse carinho, por essa confiança que você tem em mim, tá bom? E hoje o recebido é de coisinhas da dona avô Olha que bonitinha, tem uma sacolinha bem fofa, olha só a rosinha Eu amei A Cíntia é nossa parceira aqui no canal do Instagram também Ela sempre tá enviando produtinhos da pão pra gente aqui Pra mostrar novidades, fazendo resenha E ela revende também, tá bom? Você que é da região aí da zona leste Ela entrega também nas estações de trem e metrô, tá? Você que é de São Paulo, pega trem, pega metrô Ela também entrega, se encontra com você em alguma catraca da vida Quem é de São Paulo vai saber o que é isso E é isso, meu amor, os links da gente estão aqui embaixo Tem muita promoção boa, muitas coisas boas, muitas novidades, tá bom? Clique aqui embaixo, os links estão aqui, o senhor, direto pra lojinha dela Vamos lá então, ver o que tem aqui dentro Que eu tô até com dó, gente Tão bonitinho Tá olhando essa colinha, Cíntia? Ela embala sempre com tanto carinho Dá até dó de abrir Mas tem que abrir, né? Ai, que lindo! Ela falou assim Sully, antes de você pegar qualquer produto Você passa álcool em gel nas mãos Cíntia Aqui, amiga, meu álcool em gel Vou passar nas mãos, tá? Embora eu já peguei a sacolinha, né? Mas eu passo álcool em gel, ó Ela falou assim Eu higienizei tudo, higienizou mesmo Ela mostrou lá no Instagram dela Que ela higieniza tudo Ficou tudo limpinho, com álcool Mas ela falou, mesmo assim Passou álcool em gel Vamos abrir aqui, ó Ela embalou num papelzinho, ó, da Avon Com medo de estragar Cíntia! Ai, gente, olha o que que ela me mandou, cara! Eu vou focar a sua cara Olha! O novo kit daquela... Gente, vai ter vídeo amanhã Olha isso, cara! Aquele kit da água micelar Lançamento da campanha 12 Olha só, ela escreveu aqui um recadinho Cara, eu tô muito ansiosa! Gente, eu vou gravar hoje mesmo pra vocês Meu Deus do céu! Amei, Cíntia! Ela mandou um gel micelar de limpeza Mandou também o lenço, né? Demaquilante, também de micelar E mandou a água micelar de limpeza facial Que nós vamos tá fazendo um vídeo Amei! Ela mandou também o lançamento da campanha 12 Um batom, olha só Esse daqui que ela mandou Batom ultra, 8 em 1 Hum, que curiosa! Vou ver na revista que tem Teremos vídeo dele, tá? Também E mandou também Um esmalte Cor de brilho Que também foi lançamento aí Na campanha 11 Eu vou abrir aqui o esmalte Pelo menos pra gente poder ver E vou abrir também o batom Pra gente ver a cor dele, tá? Ai, gente! Gente, amei, Cíntia! Ó, o esmalte Tem isso aqui ali Avon Pro Gel Vamos ver a cor Ai, ela sabe que eu amo cor assim A Cíntia sabe das cores que eu gosto E ela mandou logo um nude Muito lindo Esmalte de cor de brilho O Marfim ela me mandou Ai, deixa eu ver Deixa eu colocar um pouquinho Que emoção! Bom, agora eu consigo fazer minha unha, né? Porque ele tava fazendo a mudança, cara Nem a minha unha eu tava fazendo Agora eu consigo E eu vou usar ele essa semana Muito bonito Olha! Que lindo, Cíntia! Amei, amiga! Lindão ele, né? Eu vou pintar minha unha com ele Eu amo esmalte assim, gente Cor de peido Cor de nada Cor nude Eu adoro E a Cíntia sempre é 7, né? Que ela sabe o meu gosto Adorei, amiga! Vamos abrir o batom também Só pra gente ver a cor Aí eu faço um vídeo pra vocês Usando ele, né? Já que é 8 em 1 Vou ler na revista as funções dele E gravo um vídeo aqui com vocês Adorei o esmalte Vou pintar minha unha Tô com a unha toda bagaçada Olha! Ai, eu acho que é um malva, ó Eu vou abrir aqui com vocês, vai Eu não ia abrir, não! Mas eu vou abrir Porque daí eu já gravo Já faço tudo Ai, que embalagem linda Olha que embalagem bonita, gente A embalagem arrasou, bom Adorei Vamos só ver a cor Ai, a cor que eu gosto Olha que cor bonita Tá! Vou mostrar muito, não Que nós vamos gravar vídeo Sim, senhora! Amei, Cintia! Amei esses recebidos, gente! Que coisa linda! Tô muito ansiosa Olha só Esmalte Tem que tirar Nossa, mas ele seca rápido, viu? Porque já tá meio seco Vou usar essa semana Vou gravar como seco Aliás, todos os três, né? Esse aqui você já viu o que eu amei, né? O esmalte é o que eu já amei E o batom eu vou gravar também E eu adorei de paixão, Cintia Não tem nem como não se agradecer E esse é o vídeo, amor Esqueci esse vídeo lindo da Cintia Com coisinhas da Avon Com lançamentos da Avon Como eu disse pra vocês Cintia tem uma lojinha online Com produtinhos da Avon Também tem outras marcas, né? Mas como você falou, não dizia Avon Aqui não pode dizer Avon E tem muitas promoções boas Muitas coisas boas Que vale muito a pena vocês lá conferir Gente, o link tá aqui embaixo, ó É só clicar que vocês vão cair lá no colo da Cintia Obrigada, Cintia E obrigada, amorzinho, por ter assistido esse vídeo Não esquece de deixar o link maravilhoso Nosso like do amor aí, ó Um monte de likes do amor Eu sei que vocês são maravilhosos Sempre deixa o like do amor Se inscreve no canal também Se você gosta da Avon Você que tá sempre por aqui Criando resenhas Aprojetos de caixas Lançamentos Se inscreve, tá bom? Um beijo nesse coração lindo Tiroso, maravilhoso E a gente se encontra no próximo vídeo, amiga A gente se encontra logo mais Logo mais A gente se encontra de novo Eu te espero aqui Beijo Até lá